Fala galera do site Vigilante QAP, alô você, meu nome é Edilano Soares, sou diretor do IESP, Instituto de Segurança Privada, canal Vigilante QAP, e hoje vim trazer pra você uma grande novidade, você que é operacional e quer saber tudo sobre algemação, eu trouxe pra você um treinamento completo do instrutor Vinícius de Andrade, Vinícius de Andrade que é o instrutor brasileiro mais famoso em todo o mundo, ele já deu aula nos Estados Unidos, na Europa, times da SWAT, aqui no Brasil, ele já deu aula pra vários times operacionais, tanto da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Militar e etc, você já conhece o Vinícius de Andrade, tivemos vídeos dele aqui no canal, hoje ele trouxe esse treinamento que é de algemação dinâmica, onde você vai aprender tudo sobre algemação, é um treinamento completo, ele já aplicou pra milhares dos seus alunos no Brasil e no mundo, nesse curso de algemação você vai aprender melhor aproveitamento da algema, transposição de algemas, transposição de algemas sentado ou ajoelhado, técnica de algemação administrativa, medida de segurança para transporte e retirada do suspeito de ambiente confinado, técnica de algemação dinâmica com resistência e condução do algemado, técnica de imobilizações, algemação e condução, é um curso completo, então entre no link que está aqui na descrição pra você conhecer mais do curso, pra você ver até depoimentos de policiais que já fizeram o curso com o Vinícius de Andrade de vários locais do Brasil e até mesmo do mundo, eu fiz o curso e posso garantir, é excelente, você vai se surpreender. E outra coisa, o Vinícius de Andrade te dá 7 dias de garantia, por acaso você fizer o curso ali e não gostar, você tem 7 dias pra cancelar e pedir o seu dinheiro de volta, ou seja, você não tem isso, mas eu duvido se você não vai gostar, é um excelente curso, entre no link que está aqui na descrição pra você saber mais, conhecer do curso e começar a estudar agora mesmo e garantir o seu certificado. É isso aí, eu vou ficando por aqui, a você eu deixo um forte abraço, fui! E aí E aí E aí Obrigado.